Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Armored Core 6 aqui no Playstation 5, continuando aqui de onde paramos no capítulo 3, muito obrigado a galera da Bandai que se deu o jogo diretamente aqui no canal, tem link na descrição para todas as partes anteriores da série se você quiser assistir. Os Coyotes finalmente começaram a influenciar meu próprio negócio. Os Coyotes deslizados derrubaram a chance de se tornar seus lackeys. Agora eles se sentem ambitiosos e se sentem em torno do nosso território de R.A.D. de novo. Eu diria que isso chama de fogos, e eu tenho algo que irá derrubar eles. Eu diria que os Coyotes podem ser deslizados, mas eles estão prontos a correr para parar o lançamento. É onde você vem, intercepte eles e defende os missões. Nós vamos garantir que os Coyotes e o PCA possam uma oportunidade de ver os R.A.D. de famílios de fogos. Agora o suporte para o lançamento de mísseis pesados. Agora o suporte para o lançamento de mísseis pesados. No vídeo passado a gente fez bastante arena, então vamos ver se agora a gente consegue seguir na campanha principal. Coyotes para o lançamento de mísseis pesados. Coyotes para o lançamento de mísseis pesados. Confirmed. O primeiro ataque de mísseis pesados está destruído. Nós estamos tudo em conjunto, Coyotes. Começando a equipe de missão de lançamento. Oh, sim. Você não se encontrou. Chaddy é o nosso sistema admiro. Ele não fala muito, mas ele sabe o que ele sabe. É uma missão de proteção então Tem só aqueles né Tempo está passando já Eles estão caminhando por nós Faça o seu trabalho, turista Olha só Olha só esses coyotes Não deixe eles passar por você Não dá pegar aquilo ali, dá? Ah, dá, ok Ah, é da pé aqui Putz Essas máquinas são diferentes Toy Box Um dos nossos produtos mais caros Pegue eles primeiro Ah, acho que estava para não ter perdido nada até agora Se eu soubesse podia pisar ali Ok Missile launch sequence at 50% Chatty's almost ready Don't fail us now, tourist They're coming from three-directional north Oh We got more Toy Box mechs Don't let any through TSM We only got a main misspele left, tourist Heard it with your life Digitão chegando ali já, hein? Cadê? Tô pouco, hein? Não, não, eu errei. Ah... Ah... Tá, mas agora... agora a gente sabe e agora a gente passa. Não era muito difícil não, só tinha que saber o que fazer. Mane system, ativando combat mode. We started without you, tourist. Get to your position. We didn't arrive before. Bom, primeiro na vizinha, né? Vindas tipo... dali, eu acho. Chatty's our systems admin. Doesn't talk much, but he knows his stuff. Anyway, no time for pleasantries. We've got coyotes to deal with. Never thought they'd end up howling around with the PCA. Smart, but not for long. There comes a second wave. Keep the fireworks safe. They're coming from the front right side. We defend. That's what I like to see, tourist. I almost pity the poor fools. Nice. Nada Anticipation's half the fun. Who want our guest to enjoy this? Third wave coming from the bridge. A few machines left. Two bots next. Out of our space here, Carlos. Let's see the other side. No. No. Oh Oh Light hand ammunition act first Sobrou algo não achei Agora é o veiculo né? Não tem outro Nossa O que é isso? Obrigado por assistir, Turist. O que é isso? O que é isso? É completo, Chief. Você é o melhor, Taddy. O que é isso, Turist? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Turist. O que é o ponto de impacto previsto. Parece que eu estava um pouco fora. Bem, o suficiente é o suficiente para mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A explosão. E sabendo a ordem e de onde vêm os inimigos, uma missão bem tranquila. Difícil era aprender, sabe? Um novo mensagem. ChattyStick, RAD. Obrigado por ajudar com o show de firework. O Chief amava trabalhar com você, então não seja um estrangeiro. É tudo que eu tinha que dizer. Depois. Então, vamos lá. Mais operações aqui. Agora, animem os esquadrões de execução. 621. Também temos um trabalho corporativo. Veja o briefing. Atenção, gun 13 Raven. Esta operação militar está aprovada por BES. com o Balaam HQ. A Liberação Front fez a acção sobre o arquibas controlado. E, finalmente, ambos os partidos foram supressados pela Administração Planeta de Closures. E, finalmente, os seus perdão são nossos ganos. Não haverá uma melhor oportunidade para Balaam para roubar o show. Nós queremos que você para ir para a zona de combate e eliminar os esquadrões que foram lançados pelo PCA. Seja consciente que as suas forças incluem um novo tipo de ferro. O HC. É por isso que nós escolhemos você. Balaam está contando você, gun 13. Feliz hunting. Algo me diz que esta aqui vai ser mais pedreira. Parece que eles não podem deixar a sua falta de acertar a caixa. Isso é tudo bem. Vamos fazer isso funcionar para nós. Vamos fazer isso funcionar. Vamos fazer isso funcionar para nós. Ativando combat mode. Comencem mission. Limite all PCA forces occupying the wall. Code 1-5. Turmal 18. Interessante. They've got the number 6-2-1. It'd be reckless to rush in. Code 3-1-A. Sustaining damage. Requesting backup. Code 7-8. A piggybacking on SG's belly is link. Not the most secure of the lines. There. I've made sure they can't call home for help. Code 5. Target for termination sighted. Engaging. A-2-3-1. I can't, not the most appears now. I can't! O que é isso? Ah, espadada quando está atordoado é tiro e queda também. O que é isso? 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 Não, não tem equipamento ali não. Tem que administrar bem as coisas. O que é isso? 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 Aposto no H.C. Este H.C. deve ser nosso independente. Estou tentando. Nossa, nem deu tempo de recarregar. Atualmente, time. Come in. Restore em um sistema de link com o A.C. Caramba, é embaçado esse bicho Coat 3-1A, sustaíng dama Requestando backup, Coat 7-8 Coat 5, target for termination sight Engage Request for heavy fire I am using another one I am using another one I am using another one O que é isso? Ah, eu podia usar o nosso escudo que eu não usei até agora, vou tentar lembrar disso no chat Inscreva-se Ação. Código 1 5, target has reached the facility. Ação. Aplausos. Aplausos. Externos comps have been comprometido. Formos available forças. We need time to activate THC. Aplausos at 50%. Ah, sim. Agora vai ter que acertar certinho na hora que ficar crit, por isso, se conseguir chegar lá, né? Agora. Quase, hein? Vambora? Ah, foi muito pouco! Nossa, foi um fiapo de vida só. Tá jogando um pouquinho melhor no começo. Quase, hein? Requesting backup. Code 7-8. Code 5, target for termination sighting. Engage. Code 3, anti-fire. Aqui, ó. Esse desempenho que eu precisava ter tido na outra vida. Continuando, 6-2-1. Estamos recebendo readings de dentro da wall. Code 5. Code 5. Acho que é vida, né? Não esquece do escudo, que ajudou muito da outra vez Não esquece do escudo Não esquece do escudo, 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 não esquece do escudo Ah, essa aqui tá de bicho Não deu para bater legal nele De novo faltou um pouquinho de vida só Não tem um lugar, não acredita-me Não tem um lugar, não acredita-me Não tem um lugar, não tem um lugar Não tem um lugar, não tem um lugar Não tem um lugar, não tem um lugar Tem que misturar o melhor das nossas duas performances Do comecinho e do final Não tem um lugar Não tem um lugar Não tem um lugar Eu tenho certeza que eles não podem chamar de ajuda O resto Código 5, target para terminação Engage Enquanto para atingir Enquanto para atingir ... ... ... O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar perto do máximo O que é isso? 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 mas ela não tá bom não mas ela não tá bom 1,000 pontos no final do sistema de estacionamento Cara, eu fiquei tentando encher a vida e não consegui Eu tava no meio do combo ali 1100, 1,000 pontos no limite e Independent Merc Vou pegar um central, um heaviness information Code 31A, você está no desastre Defenders de backup. Code 78 Vê com tudo o S.G's belly is leg Não as segura de bloqueas Onde está? Eu tenho certeza que eles não conseguem. 5-5, target for termination sighted. 5-5, target for termination sighted. Ah, está indo tão bem. Eu tenho as retos dentro da peste. Só aqui Um peito Compromising Respond with available forces We need time to activate the HC Code 5 solo AC Code 2 3 Attempting to treatment A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tem chegado tão perto de passar, senão eu até refazia o mecha Não vale a pena com tão pouca vida Nem com a vida cheia Tava passando tão bem ali Tava passando Tava passando Tava passando Tava passando Estou onciando Onde está? Tava passando Tava passando Tava passando O que é isso? O que é isso? Para de entrar com o espadado, ele fica muito vulnerável. Acho que tomou menos dano fazendo isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 30%. Ele vai de muito longe para dar um golpe, hein? Tchau! Quando ele acerta, aquele tiro quase deixa atordoado ali. Isso é quase impossível. Isso é quase impossível. Isso é quase impossível. Isso é 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 impossível. Tá no arro do uso, difícil de pegar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não pode errar a espadada parece meio super agressivo ali ae boa dificílimo esse bicho mas aqui custa né engraçado se tivesse checkpoint seria uma fase muito de boa sem ter virou uma das mais desafiadoras da campanha com tranquilidade até ae 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 o ae 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 energia pra esse aqui, ó. Vou tentar ver ali... Ele vai para o azul, né? Ali, ó. Ah, agora ele já tá... Operacional, eu acho. Olha o nosso visual de tanque ali também. Mas tá bom, ó. Vou deixar por aqui que a gente conseguiu a muito custo passar de fase, mas... Passamos, que é o que importa. E aí, na sequência, a gente joga aí o ataque antigo porto espacial, beleza? Vou ficando por aqui, agradecendo, como sempre, a companhia de vocês. Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Um pequeno abraço e até a próxima.